Olá, pessoal. Hoje eu quero comentar com você sobre dois decretos que a Prefeitura lançou nos últimos dias. O primeiro é sobre aquele que ampliou o controle sobre o funcionamento da higienização de mercados. Nos mercados que contam com mais de três caixas de pagamento, exigimos a implantação de uma pia para os clientes lavarem as mãos na entrada e na saída. Estabelece também que deve haver um funcionário controlando, através de um termômetro a laser, a temperatura de todos que entram no mercado. Quem apresentar uma temperatura igual ou superior a 37,8 deve ser orientado a procurar um serviço médico imediatamente. Além disso, o estabelecimento deve disponibilizar álcool também para a higienização das mãos. A iniciativa tem como objetivo proteger tanto clientes quanto os funcionários. Até mercados com uma ou duas caixas estão aderindo a projetos. Bacana, né? Já outro decreto que gostaria de chamar a atenção de todos é que a Prefeitura restringe a circulação de maiores de 60 anos pelas ruas. Saia apenas o necessário para ir a uma farmácia ou um atendimento médico. Se der, evite os mercados. Peça um familiar ou um vizinho fazer as compras para ti. Ter uma vida ativa na terceira idade é uma das coisas mais importantes para a saúde física e mental. Mas nesse momento em que essa pandemia já matou milhares de pessoas no mundo, ficar em casa é o melhor remédio. Esses decretos são para proteger a tua saúde e da tua família. Colabore! 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 O que é o que é o que é?